É pra se apaixonar, Cristiano Neves, a paixão do Brasil. Com esse olhar meigo, de menina, Me fez nascer no peito, esta paixão. E agora não durmo direito, pensando em você, Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus. Que vontade louca que eu tenho, de vê-la comigo, Alá, sua boca bonita, ó beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito, pensando em você, Lembrando seus olhos bonitos, Perdidos dos meus, Que vontade louca que eu tenho, De vê-la comigo, Alá, sua boca bonita, ó beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. É pra se apaixonar, Cristiano Neves, A Paixão do Brasil. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Princesa, a moça dos meus pensamentos, Enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. O meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ansia de lhe encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra lhe dar O meu sorriso alegre se desfez Quem ama não mata Mas por que você está me matando Mesmo assim eu continuo te amando E você não tá nem aí Meu amor Você diz por aí que me ama Fica com um e com outro na cama Nem sequer você pensa em mim Pra falar a verdade O amor sincero é o meu Ninguém te amou mais do que eu Só vivi pra ver o seu bem Forte da meu amor Hoje vivo jogado na lama E você com outro na cama E eu sozinho ou sem ninguém Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito eu sei que vou enlouquecer Pra falar a verdade O amor sincero é o meu Ninguém te amou mais do que eu Só vivi pra ver o seu bem Só vivi pra ver o seu bem Forte da meu amor Hoje vivo jogado na lama E você com outro na cama E eu sozinho ou sem ninguém Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E a culpada disso tudo é você Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito eu sei que vou enlouquecer Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E a culpada disso tudo é você Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito eu sei que vou enlouquecer Alô Pernambuco Essa é pra vocês De coração Numa estrada comprida Num caminho escuro Eu vivi uma vida Eu vivi uma vida Tão triste Que eu pensei Queria ser o sonho Que você sonhou As coisas mais lindas Que você Que você Buscou Buscou Vestias Tristes De solidão Te amei Te amo E por você Eu chorei Te amei Te amei E por você Eu chorei Eu chorei E pensei Com você Eu sonhei Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não E não Seu palhaço Mas Os meus pedidos Foram em vão Te amei Te amei Todo amor Que eu lhe dei Você Me ligou Me ligou Todo bem Que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter Alguém Melhor Do que eu Mas eu já tenho Um amor Melhor 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 Que o seu Eu não Quero Lembrar Que você Existe Existe Quando penso Em você Até Fico triste Você Um dia Eu amei Mas não sei Por que Agora Tenho Um amor Melhor 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 Que você Você Não soube Querer O quanto Eu me quis E agindo Assim Você Só me fez Infeliz E um grande Você Você Não vai ter Alguém Melhor Do que eu Mas eu já Tenho Um amor Melhor Que o seu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já não quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero tudo de novo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais Essa noite e a roupa que eu quero mais Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Eu não posso não, aceitar que vai embora, porque meu coração chora, posso morrer de saudade, eu não posso não, você é o meu chameiro, toda noite um maconchego que me mata de vontade, não me diga amor, você vai fugir de mim, eu tenho sede desse amor que me devora, o que eu faço pra provar que eu te amo, só de pensar em te perder, coração chora. Uma noite sem você eu já sofri, e senti o quanto é triste, vivo imaginando então se eu te perder, minha vida não existe. Eu não posso não, aceitar que vai embora, porque meu coração chora, posso morrer de saudade, eu não posso não, você é o meu chameiro, toda noite um maconchego que me mata de vontade, não me diga amor, você vai fugir de mim, eu tenho sede desse amor que me devora, o que eu faço pra provar que eu te amo, só de pensar em te perder, coração chora. Uma noite sem você eu já sofri, e senti o quanto é triste, vivo imaginando então se eu te perder, minha vida não existe. Eu não posso não, aceitar que vai embora, porque meu coração chora, posso morrer de saudade, eu não posso não, você é o meu chameiro, toda noite um maconchego que me mata de vontade, não me diga amor, você vai fugir de mim, eu tenho sede desse amor que me devora, O que eu faço pra provar que eu te amo, só de pensar em te perder, coração chora. Uma noite sem você eu já sofri, e senti o quanto é triste, vivo imaginando então se eu te perder, minha vida não existe. Uma noite sem você eu já sofri, e senti o quanto é triste, vivo imaginando então se eu te perder, minha vida não existe. Eu vou botar o meu pinto no seguro, porque ela é coisa de estimação, eu vou botar o meu pinto no seguro, Eu vou botar o meu pinto no seguro, eu vou botar o meu pinto no seguro, quando ele for grandão. Foi de um ovo que eu ganhei e começou, toda a história desse pinto campeão, lá no terreiro uma galinha chocar, Chocou o ovo e nasceu esse pintão, já me conhece só no estalo do dedo, anda comigo por onde quer que eu vá, Entra na rinha, briga, mata e não tem medo, na redondeza não tem mais com quem brigar. Entra na rinha, briga, mata e não tem medo, na redondeza não tem mais com quem brigar. Eu vou botar o meu pinto no seguro, porque ela é coisa de estimação, eu vou botar o meu pinto no seguro, Eu vou botar o meu pinto no seguro, porque ela é coisa de estimação, eu vou botar o meu pinto no seguro, Eu vou botar o meu pinto no seguro, porque ela é coisa de estimação, eu vou botar o meu pinto no seguro, Eu vou botar o meu pinto no seguro, eu vou botar o meu pinto no seguro, quando ele for grandão. Ele ainda é pelado, mas é forte, vira animal, quando vê fêmea por perto, ele endurece e o pescoço empina, Qualquer menina faz ele ficar esperto, seja franguinha, roga linha, fica embaixo, tudo que é mágico e só pensa em trepar. Ele é da raça japonesa, que beleza, e todo mundo a raça dele quer tirar, ele é da raça japonesa, que beleza, E todo mundo o meu pinto quer comprar, eu vou botar o meu pinto no seguro, porque ela é coisa de estimação, Eu vou botar o meu pinto no seguro, que eu gastar e eu ganho juro, quando ele for grandão. Eu vou botar o meu pinto no seguro, porque ela é coisa de estimação, Eu vou botar o meu pinto no seguro, que eu gastar e eu ganho juro, quando ele for grandão. Eu vou botar o meu pinto no seguro, que eu gastar e eu ganho juro, quando ele for grandão. Eu vou botar o meu pinto no seguro, que eu gastar e eu ganho juro, quando ele for grandão. Para mim não tem razão, sei que você não me ama, estou vivendo de ilusão. Sei que você não me ama, estou vivendo de ilusão. Com você eu já bebi, noite de sono eu passei, com você eu já sorri, com você eu já chorei. Já cheguei e dormi na praça, quando o guarda me acordou, tive que dizer pro guarda que você me abandonou. Seu guarda, como eu já lhe disse, não sou vagabundo, estou apaixonado. Seu guarda, eu estou sofrendo, coração doendo, estou desesperado. Seu guarda, eu lhe peço desculpas, eu estou chorando, porque ela me fez. Se ela não voltar pra mim, seu guarda, eu vou dormir na praça outra vez. Com você eu já bebi, noite de sono eu passei, com você eu já sorri, com você eu Já chorei, já cheguei e dormi na praça, quando o guarda me acordou, tive que dizer pro guarda que você me abandonou. Seu guarda, como eu já lhe disse, não sou vagabundo, estou apaixonado. Seu guarda, eu estou sofrendo, coração doendo, estou desesperado. Seu guarda, eu lhe peço desculpas, eu estou chorando, porque ela me fez. Se ela não voltar pra mim, seu guarda, eu vou dormir na praça outra vez. Se ela não voltar pra mim, seu guarda, eu vou dormir na praça outra vez. Se ela não voltar pra mim, seu guarda, eu vou dormir na praça outra vez. Eu sou ajudante Ela é engenheira E existe uma fronteira Entre eu e ela Que mulher é aquela Eu só queria saber Qual é o nome dela Será que alguém pode me dizer Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela com tanto dinheiro E eu sem nenhum tostão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Olha Se um dia alguém lhe falar Dessa louca paixão Me perdoe Pois saiba que no amor Quem manda É o coração Mas estou assustado Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor ela nem saber Mas olha que amor bandido Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela com tanto dinheiro E eu sem nenhum tostão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Ela é uma engenheira E é um simples ajudante Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser que ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não 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 Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser que ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que beija agora Amar é isso É se entregar de corpo e alma Sem segredos É dividir as emoções E não ter medo É superar as divergências De um sorriso Amar é isso É dar de graça Inteiramente o seu afeto E desse amor Fazer seu próprio dialeto Manter a calma Só brigar Se for preciso O que é amar Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor O que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Para o amor O que é amar Amar é isso É ser sensível A beleza de uma flor O que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Para o amor Amar é isso É ficar bobo O dependente da paixão É viajar Nas asas da imaginação É ficar junto Na alegria E na dor Amar é isso É ir nas nuvens No momento de um beijo É se entregar Perdidamente ao desejo Fazer loucura Simplesmente por amor O que é amar Amar é isso É ser sensível A beleza De uma flor O que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Para o amor O que é amar Amar é isso É ser sensível De uma beleza De uma flor O que é amar Amar é isso É fazer festa Todo dia Para o amor Amar é isso Amar é isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo gostoso e me amou com seus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Uma vez dancei com a moreninha já fiquei querendo ver Uma vez dancei com a moreninha já fiquei querendo ver E o sol já vai entrando E o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz Fui na casa da morena Pedi água pra beber Fui na casa da morena Pedi água pra beber Não me sede em mã Não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Não é cedo irmão, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Embora os seus pais não queiram que eu me caso com você Mas depois de nós, casados moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós, casados moreninha, ele vai nos compreender Fui na casa da morena, pedi água pra beber Não é cedo irmão, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Não é cedo irmão, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Embora os seus pais não queiram que eu me caso com você Embora os seus pais não queiram que eu me caso com você Mas depois de nós, casados moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós, casados moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós, casados moreninha, ele vai nos compreender Contrariei minha família essa semana Quando falei que eu estava apaixonado Mas a mulher que eu gosto é muito grande Eles duvidam que dê conta do recado Andam dizendo que eu não posso beijar ela Pelo fato de ser pequenininho Só eu que sei que não exigir esse problema Pra beijar ela sobre cima de um banquinho Não tenho culpa de ser pequenininho Terminar nosso namoro já não posso Mas o pior entre nós aconteceu Pois com esse sobe e desce do banquinho Ela está esperando um filho meu Eu sou pequeno, mas o meu amor é grande A sua chama só é o mesmo que acendo O nosso amor é como uma bomba atômica Ela é grande, mas o papo é pequeno Não tenho culpa de ser pequenininho Pra beijar ela sobre cima de um banquinho Terminar nosso namoro já não posso Mas o pior entre nós aconteceu Pois com esse sobe e desce do banquinho Ela está esperando um filho meu Eu sou pequeno, mas o meu amor é grande A sua chama só é o mesmo que acendo O nosso amor é como uma bomba atômica Ela é grande, mas o papo é pequeno Não tenho culpa de ser pequenininho Pra beijar ela sobre cima de um banquinho Pra beijar ela sobre cima de um banquinho Eu lhe pedi uma chance Pra mostrar o quanto eu te amo Mas você não deu Nem sequer respondeu Um bilhete de amor que eu mandei Mas você não deu Nem sequer respondeu Um bilhete de amor que eu mandei Eu te encontro na rua Você fica sem graça Abaixa a cabeça E não fala nada Abaixa a cabeça E não fala nada Não tem ninguém nessa vida Que te ama mais do que eu Mas você não dá bola Finge que eu não existo Mas você não dá bola Finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor, por quê? Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor, por quê? Eu te encontro na rua Você acha que eu não sou merecedor Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor, por quê? Você acha que eu não sou merecedor Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor, por quê? Enquanto eu estava nos braços Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher que dizia me amar Minha mulher achou Agora pra longe Nunca mais voltou Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Já comprei minha passagem Amanhã mesmo eu vou partir Vou voltar Vou voltar Vou voltar pra minha terra O meu velho bem certo O lugar onde nasci Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Já nem sei mesmo quem sou Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Pela estrada dessa vida Já nem sei mesmo quem sou Cidade grande Manda mais pra se viver Alguém me disse fica Cidade grande Manda mais pra se viver Alguém me disse fica Mas eu vou ficar pra quê? Já ouvi tantas palavras Já ouvi tantas palavras De conforto em gratidão De conforto em gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Se lá está Meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Já ouvi tantas palavras De conforto em gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tentei a sorte por aqui Pode me falar Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está Se ela está com um outro Tudo morreu Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana 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 Pode me falar Pode me falar Se ela está com um outro Cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com um outro Cigana Ou se ela vai voltar Joga a carta Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa ery Cigana Pode me falar Se ela está com um outro Cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com um outro Cigana Ou se ela vai voltar Música Esta solidão me mata Estou sentindo a sua falta Meus olhos te procuram no espaço Querendo te ver Esquece de uma vez essa briga Pede o telefone e me liga Em nossa cama sobra tanto espaço Sem ter você Será que vou ter que ficar Mais um fim de semana sozinho Vendo a lágrima do meu olhar Se misturando num copo de vinho Você precisa voltar Pra matar essa minha saudade Quem sabe a gente possa consertar O que ficou pela metade Me liga, me liga, me liga Quem errou de nós dois não importa A nossa paixão é antiga Esquece essa mágoa e volta Me liga, me liga, me liga Quem errou de nós dois não importa A nossa paixão é antiga Esquece essa mágoa e volta Será que eu vou ter que ficar Outro fim de semana sozinho Me liga, me liga, me liga, me liga Quem errou de nós dois não importa A nossa paixão é antiga Esquece essa mágoa e volta Me liga, me liga, me liga Quem errou de nós dois não importa A nossa paixão é antiga Esquece essa mágoa e volta Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí Nem mesmo essa estrada Vai tirar minha atenção Não quero mais pensar Que vou sozinho Não posso mais Ficar na solidão No momento eu peço em você E na distância Por favor, que eu vejo Que eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir, meu bem Esquecer você No momento eu toco uma canção E faz lembrar Alguns momentos com você Nosso segredo Nosso sonho Uma razão a mais Pra não me esquecer Corro mais Não quero mais Não quero mais pensar Que vou sozinho Não posso mais Ficar na solidão No momento eu peço em você No momento eu peço em você E na distância Por favor, que eu vejo Se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Corro mais Pra volta logo Pra de novo ter você Corro mais Pra volta logo Corro mais Vou conseguir, meu bem Esquecer você Corro mais Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar um pão E não tenho gostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser Ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar à altura Da sua missão Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar um pão E não tenho gostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser Ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar à altura Da sua missão Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O meu coração Senta aqui neste barco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Vem para roubar Roubou e matou Pedi pra você acasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Essa guerra Destruiu A paz e a esperança Quem tivesse A paz e a esperança Não para o tempo A paz e a esperança A paz e a esperança Não para o tempo Quando o tempo Fiquei sabendo que você Está saindo com alguém Está tentando me esquecer Meu antigo bem Você abraça outro homem Querendo esquecer de mim Mas somos felizes no amor Mas por pafoga se acabou Os parentes só quiseram nos destruir Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Mas eles nos infelizou e desmoronou Nosso amor Fizeram tantas fofocas Pra nos destruir e nos separou Fiquei sabendo que você Está saindo com alguém Está tentando me esquecer Meu antigo bem Dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Mas eles nos infelizou e desmoronou E desmoronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas Pra nos destruir e nos destruir e nos separou Se não fosse a covardia Dos seus parentes Dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Mas eles nos infelizou e desmoronou O nosso amor Fizeram tantas fofocas Para nos destruir e nos destruir e nos separou Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Quem é você que antes já ficava o seu amor? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? Quem é você que antes já ficava o seu amor? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? Quem é você que antes já ficava o seu amor? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão, você é de quem quiser? , você é de quem quiser? E hoje pelas noites de algia, como prenda de leilão e você é de quem quiser? E hoje pelas noites de algia, você é de quem já vai acontecer? E hoje pelas noites de algia, você é de quem quiser? E hoje, vamos인을 meyg tubesar na pilar SCOTTEDHEIM De pessoas que você é de quem quiser, nunca mais se inclumir para depois E hoje pelas noites de algia, Although Ben我是 Gar bosque. Amém. 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 Amém.